Sete em ponto agora, notícia da madrugada, um guarda municipal flagra um carro roubado. A guarda estava circulando e viu que o carro era roubado, tá aqui ó, a imagem é lá de dentro. Presta atenção, é a correria da guarda municipal por aí, sobe o chão pra mim. O bicho pegando, abre, sai que a polícia tá passando. O motorista é preso, na região metropolitana de Curitiba, tem flagrante de toda ação. A nossa equipe acompanhou lá de dentro da viatura, põe no ar. Pelo rádio da viatura, agentes da guarda municipal recebem uma denúncia. As buscas começam. Vai, 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 vai. E a informação foi confirmada. Ela apontava a localização de um carro com alerta de roubo. O motorista e a mulher estavam no automóvel. Sim, vai. A gente vai dar uma notícia ruim, tá bom, se carro é roubado, para ele fugir, tá preso por acertação. Tá, tá. A abordagem foi feita por agentes da Romu, da guarda municipal de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e aconteceu no bairro Ouro Fino. Agente Strombeck conversa com a gente. Strombeck, boa intenção, este homem não tinha, rodando com o carro roubado. Ah, com certeza não. Além do mais, que ele tinha acabado de sair de uma região conhecida ali, de uma biqueira, né? Leonardo Ferreira da Silva, de 26 anos, é quem dirigia o carro. A esposa era passageira. Ele disse que comprou o automóvel na cidade industrial de Curitiba. A versão dele não convenceu nem um pouco a guarda municipal. Falou que comprou o carro em Curitiba, né? Que não sabia de nada, que achou que era piseira. Mas a gente sabe da verdade, né? Leonardo já tinha passagem pela polícia por receptação de veículo. No dia da prisão, ele também estava com drogas. Entre a noite e a madrugada, o preso foi levado pela equipe de Romu à delegacia de São José dos Pinhais. É isso, né, gente? Circulação de guarda municipal de polícia é o trabalho. O ostensivo sempre vai dar resultado. Por quê? Esses homens e mulheres são absolutamente preparados para verem a reação das pessoas. Se a polícia passa, tem uma reação estranha, imediatamente alguém já puxa a placa ali. O companheiro que está do lado já puxa a placa, já vê que tem alguma coisa errada e aí já vai atrás. Mas, imediatamente, ela é uma das ruas mais movimentadas aí de São José dos Pinhais, foram lá e pegaram a historinha de que o carro era comprado em Curitiba, não dá certo. Quando você compra um carro, você não quer saber o histórico dele? Fala a verdade. Você quer saber de onde vem, você quer transferir para o teu nome? Dependendo do que aparece lá, você não transfere. A história não colou. Acabou sendo preso. De novo, por receptação. Outra vez.